Vou levar-te para casa, tomar conta de ti Dar-te um bom banho, vestir-te um pijama e Fazer-te uma papinha, meter-te na caminha Ler-te uma historinha e deixar-te bem calminha Ouve bem, preciso de alguém do meu lado que me dê Um bom dia com um sorriso bem rasgado Amor pela manhã, pela tarde e pelo fim do dia Mais um pouco quando o sonho era o que eu queria Não é preciso muito, é muito simples na verdade Só quer amor bom, carinho, solidariedade Faz-me rir e eu prometo que não te faço chorar Trata bem de mim e eu bem de ti vou tratar Olá, mina, quero tratar de ti Dar-te um bom de outro, tenho tudo aqui Chega só um pouco perto de mim Acredita que eu nunca me senti assim Trata-me bem, eu juro que sou o sangue por ti Faz a coisa certa como Spike Lee Podes usar e abusar-te como o brinquedo favorito Mas tem cuidado, por favor, não o deixes partido Dou-te tudo que puder, tudo que tiver O que não tiver, tira os deuses para a minha mulher Roubamos um foguete, vamos dar uma volta até à lua Escrevo um livro no caminho, com a alma toda nua O criamos como coelhos, quando nos derem pelos joelhos Procriamos mais um pouco, porque eu adoro o futebol Escrevo o teu nome no meu corpo Para toda a gente a ver, bem piroso O ídolo a mexes com o amor, deve ser verdadeiro Olá, mina, quero tratar de ti Dar-te um bom de outro, tenho tudo aqui Chega só um pouco perto de mim Acredita que eu nunca me senti assim Olá, mina, quero tratar de ti Dar-te um bom de outro, tenho tudo aqui Chega só um pouco perto de mim Acredita que eu nunca me senti assim Gostas de filmes? Podíamos fazer um bem privado Eu escrevo, realizo e a tu do teu lado Podes ser a minha estrela, vou-te dar um bom papel Pouca palavra, muita ação Acredita que é mel, nasceste para isto Está tudo previsto, por isso insisto e não resisto A dar-te mais um pouco disto Amor puro, fresco, como a brisa do mar Tenho montes dele guardado e está quase a estragar Envelheço ao teu lado, eu bem gordo, tu bem magra Acabamos com o stock nacional de Viagra Faz-me rir e eu prometo que não te faço chorar Trata bem de mim e eu bem de ti vou tratar Olá, mina, chega ao pé de mim Deixe-me dar-te o que tu mereces Tu és a resposta para as minhas preces Senta-te aqui, vou-te cantar um som Doce como tu, como um bombom Yeah, yeah Nananana Olá, mina, quero tratar de ti Deixe-me dar-te o mundo e o outro, tenho tudo aqui Chega só um pouco perto de mim Acredita que eu nunca me senti assim Olá, mina, quero tratar de ti Dar-te o mundo e o outro, tenho tudo aqui Chega só um pouco perto de mim Acredita que eu nunca me senti assim Yeah, yeah, na-na-na-na Yeah, 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 na-na-na